Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar É no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Sente o balanço negro que eu tô peneirando Sente o balanço negro que eu vou peneirar Sente o balanço, nego, que eu tô peneirando Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Eu quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar É no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Eu quero ver quem brinca no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Pra não escorregar Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar É no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Eu quero ver quem brinca no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Tchau.